Música Cadê a bola? Cadê, cadê? Goiânia Sport Club, futebol é com você, com você Música Cadê a bola? Cadê, cadê? Goiânia Calo Carijó é professor de Iquiqui Calo Carijó é brigador de Iquiqui Modéstia, paz, minha força, quente de um dragão Cadê a bola? Cadê, cadê? Goiânia Meu rubro negro, eu sei Cadê, cadê? Goiânia Sport Club, futebol Calo Carijó é professor de Iquiqui Calo Carijó é brigador de Iquiqui Calo Carijó é brigador de Iquiqui Calo Carijó é professor de Iquiqui Salve o Vila Nova E campeão Salve o Vila Nova Orgulho da nova Meu atlético, meu estandarte Modéstia, paz, minha força